Já conhecia a Álvaro? Não, não conhecia. Vai custar-lhe adaptar-se. Isto aqui é muito diferente. O que custa mais são os primeiros 10 euros. Então você é o novo professor do primeiro grupo? Um professor exemplar e escritor famoso. Publicou mais algum livro? Não. Estou mil vezes arrependido de ter escrito este. Acha que eu dava uma boa personagem para uma história? A Sofia estudou? Não o peguei num livro. O Homem, o Elote. Enfocou-se. Eu sei que é filha do doutor Moura, um grande amigo meu, uma pessoa bem. Já tinha avisado, sou doutor, que este é uma casa de respeito. Isto aqui é algum convento, é? Está bem de ver que não. Só quero dizer que esta casa... Uma senhora faz isto por força um bordel. Credo, meu Deus! Apressa-te a viver bem. Vive a vida o mais intensamente que puderes. Vive o instante que passa. Vive intensamente até à última gota de sangue. Nada há nele que o distinga de mil outros instantes vividos. E, no entanto, ele é o único por ser irrepetível. Ac residency no other pode se perder. Ou é que me fala, faça-me assim mesmo? Adeus. 892 1, richom- языque 16 horas. Tchau.